O dia do soldado foi instituído em homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva, patrono do exército que nasceu no dia 25 de agosto. Hoje a data serve para lembrar e homenagear todos os bravos soldados que lutam em defesa da população. O cabo Perecin, por exemplo, há 18 anos decidiu ingressar na carreira do corpo de bombeiros. Ele explica o sentido que a data tem na trajetória dele. É uma data muito especial para a gente, né? Que a gente relembra de todos os momentos, gratidão do pessoal que reconhece a nossa profissão. E para nós é muito gratificante. Assim como Perecin, os soldados Reveço e Brandão também fazem parte da corporação. Mesmo tendo menos tempo de serviço, os dois já possuem várias histórias que marcaram suas vidas. Os momentos bons e ruins do bombeiro, eles são atrelados, porque diante das situações difíceis de resgate, de atendimento a acidentes, vítimas graves, por conta dos nossos atendimentos a gente consegue uma sobrevida das vítimas, né? Mas é uma profissão bastante gratificante, né? Principalmente foi uma opção pessoal que a gente faz em assumir esse compromisso com a comunidade. Então é muito gratificante estar na rua, você estar atendendo a população. A data usada para lembrar as tarefas que são desempenhadas diariamente por essas pessoas. Seja fazendo a segurança ou salvando vidas, esses bravos soldados sempre desempenham atividades com muito amor e dedicação. Mais ou menos 97% da população vê a gente com bons olhos, então isso é o que faz a gente acordar cedo e vir trabalhar todo dia. É sempre um desafio estar bem preparado para servir a comunidade, principalmente na nossa atividade de bombeiro. Várias vezes já aconteceu de pessoas que a gente veio a ajudar, a atender, elas estiveram até no quartel agradecendo a gente. A gente nos sentiu muito bem, sentimos muito alegres por esse reconhecimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho